Oi gente, finalmente consegui trazer de novo para o canal Dante e Lara, espero que vocês gostem de relembrar essa história, tem muitas cenas da facção aí, mas eu vou tentar resumir o máximo para o vídeo não ficar cansativo e também explicar algumas coisas para quem nunca viu não ficar perdido por aqui, então vamos lá! Todas as histórias são resumos em formato react, portanto durante teremos algumas pausas e comentários, boa história a todos! E quem não voltaria né gente, depois desse convite, o Orlando que abre o olho dele porque o Dantezinho ficou interessado. Você topou ser minha amante, mas você ainda está preparada para esse tipo de coisa. Eu podia ter falado toda a verdade para eles, eu podia ter contado para eles que a gente é casado, você não se chama Orlando, que você se chamou Biraci. Eu podia ter colocado para quebrar, mas eu não fiz isso, eu menti que eu era sua prima. Eu fiz isso porque você tem um pouquinho de juízo na sua cabeça. Quem não tem juízo é você, bancando esse golpe horroroso para cima dessa moça. E olha aqui, eu só não falei toda a verdade para eles porque eu espero que você faça isso. Você tinha topado isso? Eu menti para ganhar tempo, eu não quero ser sua amante, eu não quero te dividir por mais ninguém, Bira. Eu quero ser sua mulher de novo. Eu te proíbo de voltar naquela casa de novo. Eu não tenho medo de você. A Lara, no caso, foi para o Rio atrás do Orlando e se deparou com ele noivo da Nelita, prima do Dante. E aí que entra toda a história, porque eles estão enganando a pobre coitada e a Lara entrou nessa por ter uma dependência emocional de achar que o marido é gente do bem. Ainda vou conseguir te provar que eu estou falando a verdade, que o Orlando é um bandido. Você não acha estranha essa história dessa prima do interior pobre vir parar aqui em casa? Fica de olho nessa Lara também, que é muito estranha essa história. É, desculpa, eu vi sem avisar, mas é que roubaram o meu celular e foi assaltada na porta do meu hotel. Eu também fiquei sem dinheiro para pagar o hotel. Conceição, por favor, prepara o quarto de hóspedes. A Lara vai passar uns dias conosco. Sabe quem vai se hospedar aqui em casa? A Lara, prima do Orlando. A Lara, ela está aqui? Ela chegou aqui em casa de mala e cuia dizendo que foi assaltada. Abre, ela foi assaltada? Ela está bem? Ela precisa de alguma coisa? Já vi que você vai querer bancar o herói com a Lara. Vai lá bancar o herói. Mas vai tirando o seu cavalinho da chuva porque aquela ali está preocupada com outra coisa. Tinha desimplicante, beleza? Eu estou querendo ajudar. Aproveita e fica de olho nessa história. Lara. Oi. Desculpa, eu te assustei. Tudo bem? Agora tá. Falou que você foi assaltada. Está tudo bem mesmo? Você quer me contar sobre isso? Você viu o rosto dele? Uma coisa que possa ajudar a polícia? O interesse do hotel que você estava? Na verdade, quando eu percebi, já tinham levado a minha carteira, a minha bolsa e... Eu não consegui ver a cara dele, entendeu? Levaram todas as suas coisas? Eu... eu não sei. Claro que a Lara inventou essa história aí na intenção de se envolver no território onde o Orlando tá pisando, mas ali a proximidade entre os dois tá rápida e isso vai dar ruim, hein? Você não precisa mentir pra mim. Não teve assalto nenhum. Eu não é delusão, amorosa. O casamento é complicado, Tati. Você pegou com seu marido isso? Ele fez alguma coisa pra você? Ele te machucou, Lara? Meu marido é violento. Tenho medo dele. O que você tem medo, exatamente? Medo que ele me machuque. Você sentir, esse cara vai fazer qualquer coisa pra te machucar. Me avisa. Vou deixar meu telefone com você. A Nora falou que você tava aqui. Susto você deu na gente, hein? Bom, eu vim pra casa só pra almoçar, mas eu preciso voltar pro trabalho. Conta comigo. Pra qualquer coisa. Obrigado, Dante. O que você tá falando com esse idiota? Como você volta aqui? Mas você não manda em mim, Bira. O que você tá querendo? Você tá brincando com fogo. Eu sou muito pior do que você imagina. Isso agora. Por que você tá fazendo isso com a gente? Não, você tá querendo se casar com outra pessoa sendo casado comigo e eu tô fazendo alguma coisa de errado. Bira, o Dante é policial, ele é esperto, vai acabar descobrindo tudo sobre você. Mas você não abriu o bico, ninguém vai descobrir nada. Presta atenção, Lara. Eu vou fazer tudo que você quiser. Você quer ir embora do Rio? E você quer que eu vá com você? Eu vou. Só que não desse jeito. Tem que ser sem escândalo. A gente vai embora hoje. Eu e você. A gente vai embora junto. Eu e você. De certa forma, a Lara não mentiu. O Bira é perigoso e, claro, que tá iludindo a pobre coitada com promessas que ele tá longe de cumprir. Pode falar uma coisa que você pode não gostar, mas eu acho que essa história de assalto é mentira. Eu acho que você veio aqui nessa casa porque você tem algum rolo com o Orlando. Eu não sei do que você tá falando. Sabe, sim. Você não é igual a ele, você não é uma pessoa, eu sinto. Eu só tô pedindo pra você falar a verdade. A beleza também aí já pode entrar pra polícia, viu? Desvendou tudo. A gente tá cada vez mais perto de Pedra Azul. E cada vez mais longe daquela casa horrorosa. Eu tô feliz de estar aqui com você, sabia? Eu sei que eu te tirei daquele palácio, mas você não ia ser feliz lá, Bira. Acredita em mim. Eu acredito que tá certo. Eu senti alguém morto. Parou o carro aqui. O que tá acontecendo? Tudo bem, ela tá alopada. O que você vai fazer comigo? Falei pra você que não era pra voltar na mansão, mas você voltou. Eu te amo, Sarcão, você não me deu outra opção. Ira, você vai me matar! Ira, não faz isso comigo! Acho que ela apagou. Quer que eu termine o serviço? Claro que não, animal. Isso é só um susto. Pra ela ir embora daqui e nunca mais voltar. Quando ela acordar, ela vai começar a bater. Você fica com ela e me liga. Você não encosta um dedo nela. Você não machuca ela. Porque senão quem morre é você. Que horror, gente, de ver. Mas era nítido que ele não ia abandonar tudo no Rio e ir embora com ela de novo pra uma cidadezinha no interior. O Orlando é ganancioso e realmente bem pior do que ela pensa. A Lara tá aí? Eu não vi ela lá embaixo? Alguém ficou encantado com a prima do Orlando, né? Ela voltou pra cidade dela já. O Orlando levou-la na rodoviária. Parece que ela foi se acertar com o marido. Alguma coisa assim. Eu tô achando estranho ela ter voltado. Ela tava chorando. Ela tava em crise com o marido. Não te mete nisso, por favor. Ainda casada, ainda mais prima do Orlando. O que tem a ver ela ser prima do Orlando? Por que você tá falando isso? Porque você tem que se cuidar. Fica forrante, fica bem. Fica com medo de te perder. Não vai acontecer nada comigo, não. Sabe aquele politicamente correto, gente? Pois esse é o pai do Dante. O Romero é defensor dos direitos humanos, mas nos bastidores é envolvido com a facção também. A Lara é guerreira, viu? Eu já teria tido uns cinco infartos só nessa cena aí. Parece que ela ficou sem graça de falar com a gente que ela não podia mais ficar. Essa história é muito estranha. Você acabou de escapar de um atentado à bomba. Pelo amor que você tem à tua avó. Você não vai se meter nessa história. Vou ficar tranquila, avó. Eu tô bem. Vai dar tudo certo. Dante. Dante. Ele quer me matar, ele vai me matar. Quem quer te matar? Onde você tá? Eu tô perto de um ferro velho, numa estrada. Me fala exatamente o que você tá vendo pra eu poder te achar aí. Quilômetro 23, tem um ponto de ônibus aqui. Faz o seguinte, procura um lugar pra se esconder. Eu vou chegar o mais rápido que eu puder. Se esse foi o sustinho que o Orlando decidiu dar, imagine quando ele descobrir que a Lara tá próxima desse jeito tão rápido do Dante. Tira daqui. E não faria de assim, fui pra cá. Tava quase pegando ela, mas ela fugiu. Como é que a moça consegue sair de dentro da mala do carro, debaixo do seu nariz? Chegou um cara de moto armado e pegou ela. Que idiota! Então agora ele vai te acalmar um pouco. Você salvou a minha vida, eu não sei nem como te agradecer. O meu trabalho é proteger as pessoas. Como é que você conseguiu sair de casa? Eu tava lá quando falando que você tava machucado, que você tava no hospital. Eu não pensei nisso quando eu te liguei. Eu só queria me sentir segura. Lara, aquele cara que tava te perseguindo. Era ele teu marido? Ele era um cara muito violento, Dante. Ele perde a razão, ele não sabe o que faz. O que que ele fez com você, Lara? Ele colocou o negócio na minha bebida, me drogou, colocou no porta-malas de um carro, na beira de uma espinhadeira. E começou a empurrar o carro. Pensei que eu fosse morrer. Eu apaguei e não vi mais nada. Mas eu acho que ele não queria me matar, sabe? Ele só queria me dar um susto. Mas tu, Lara, isso é grave, isso é crime. É tipo de cara fazer isso com a própria mulher. Você precisa terminar com essa história de uma vez. Me envolvi com ele, Dante. Eu tenho vergonha disso. O que mais você quer que eu te diga? Pior que mesmo inocente, ela acaba se perdendo nas meias verdades por não expor de fato o Orlando. Não precisa dizer nada. Vamos voltar lá pra casa dos meus avós. Vamos voltar pra aquela casa. Pode fazer bem e eu posso ficar perto de você, te proteger. Tem o Orlando também, seu primo. Vai ser bom pra você ficar próximo das pessoas que gostam de você. Você tá certa. Eu tenho que terminar com essa história de uma vez. Dante, como é que você faz uma coisa dessas? Uma emergência. A Lara pode explicar melhor pra vocês. Desculpa, Orlando, mas eu vou ter que falar a verdade pra eles. Meu marido é um cara muito ruim, muito mal, capaz de fazer coisas horríveis. Trancou num carro, colocou na beira de um precipício. Meu Deus do céu. Tem que fazer alguma coisa com esse seu primo? O que é isso? É um cara doente com esse negócio de ciúme. Ele perde a cabeça, faz um monte de besteira. Eu vou falar com ele. Não adianta você falar com ele num caso desse. Esse cara tem que ser preso. Ai, Dantezinho, eu queria tanto te contar que esse cara tá bem aí na tua frente. Desculpa, avó. O que você fez foi um absurdo. Você sofreu um atentado à bomba, Dante. Vou ter que mandar botar grade nessas janelas? Você tinha que ajudar a Lara? Por que você não ligou pra um colega seu da polícia? Essa Lara, ela tá virando a tua cabeça. Tem que esquecer essa moça. Ela até pode ser muito boazinha, muito legal, mas a gente sabe que esse marido dela é um desequilibrado. A gente sabe que ele não presta. Eu tenho medo. Por que você se machuque? Não vai acontecer nada. Eu não posso deixar a Lara na mão desse bandido, vó. Tô fazendo tudo errado. Tô afundando cada vez mais. Poxa, mas eu tô aqui. Tô te implorando pra que você não fale nada pra ninguém. Totalmente arrependido ter te colocado na mala daquele carro. Uma ideia idiota. Eu errei, desculpa. Não, como é que o homem tenta simplesmente matar ela e diz que apenas cometeu um erro? Olha, só pode ser piada. Você tem que entender uma coisa. Eu construí uma vida com muito trabalho. Poxa, você sabe de onde eu vim. Você me abriu os olhos. Eu não posso me casar com a Nelita. Mas eu também não posso terminar um noivado de uma hora pra outra. Eu só conheci o dinheiro. Eu não vou voltar pra Pedra Azul pra ser garçom. Eu quero poder te dar uma vida melhor. Só um pouco mais de tempo. Isso retrata muito o relacionamento abusivo, gente. Onde a pessoa começa a psicologia irreversa do outro se sentir culpado. E a pessoa começa a achar até que se enganou. Pela Lara, ser dependente aí, acaba aceitando essa manipulação. Depois de tudo que esse homem te fez, você não fala dele com raiva. Eu achava que o meu amor ia mudar ele. Mas isso não aconteceu, né? Então eu acho que eu tô parando de gostar dele. E acho que pode ser uma boa ideia mesmo da queixa. Você não saiu do quarto ontem o dia inteiro e não te vi. É, eu acho que eu tava precisando ficar um pouco sozinha. E eu acho também que se eu interrompesse o seu descanso, sua avó ia me matar. Eu gosto de conversar com você. Isso eu cuidar de você, Lara. Ai, eu não posso. Eu não aguentei, Lara. Desde a primeira vez que eu tive sentada naquela mesa lá embaixo, você que para de pensar em você. Ai, errado. Eu sou casada. Eu não tô louca. Eu sei que você sente alguma coisa por mim. Então a gente vai embora. Eu não posso. Vem embora, por favor. É, eu vou embora. Pena, Lara. Todo mundo tava feliz com a tua presença aqui. Fica mais um tempinho, só mais um pouquinho. Vem embora pra onde, Lara? Você vai voltar pra sua cidade, pra Pedra Azul? Vou ficar aqui no Rio mesmo. Vou até achar um lugar legal pra ficar. Gente, de 0 a 10, o quanto vocês fariam a linha Lara dizendo não pro Dante? E olha, eu digo mais. Depois dessa, ela pode até tentar com o Orlando. Mas agora que o Dante bagunçou tudo, talvez não seja mais a mesma coisa com o outro. Confesso que eu tava torcendo pra você não encontrar um lugar tão cedo. Você vai pra onde? Preciso ficar um tempo sozinha, Dante. É melhor você não ficar sabendo. Deixa eu te visitar, Lara. Não me tire da sua vida assim. Melhor assim, tá? E se esse cara estiver no Rio? Você vai querer ficar encontrando com ele? Isso não importa. Claro que importa. Você tá sozinha no Rio de Janeiro. Quem vai te proteger? Esquece essa história, Dante. Você sabe o que eu sinto por você, especial. Gente, já deu tempo pra isso? Lara, a Preira já tá pronta pra ir embora? Eu não sabia que você tava conversando com o Dante. Pois é, vim me despedir da sua prima, Orlando. Eu não acho uma boa ideia, ela ir embora dessa casa tão cedo. Vai ser bom pra ela, Dante. Ela vai conseguir colocar a cabeça num lugar. Se eu te levar pelo menos, Lara. Imagina, Dante, não precisa se preocupar. Eu mesmo faço questão de levar minha prima até a casa nova dela. Tchau, gente. Vocês foram incríveis, viu? Se cuida. Tchau, Dante. Que carinha de cachorro triste. Logo você vai ver a Lara de novo. Eu queria estar nesse carro com você. Eu devia ter aceitado a carona do Dante. Eu não acho que eu não percebi você dando condição pro Dante, não. Você não tem direito de me exigir nada. Poxa, eu te amo. Eu tô precisando de um tempo pra resolver essa situação. Eu resolvi te dar esse tempo aí que você tá pedindo. Eu ainda gosto de você. Eu não sei nem por quê. Eu reservei um hotel pra você. Eu quero morar num lugar que eu possa pagar com o meu dinheiro. Deixa perto do metrô, vai. Eu vou te levar onde você vai ficar. Não, eu vou sozinha. Tá, mas aí como é que eu vou saber onde você tá? Você não vai saber. Nem se preocupe, Lara, que logo, logo ele descobre quando você menos esperar. Eu gosto de conversar com você. Eu também. Deixa eu cuidar de você, Lara. Eu vou me entregar, virar, assim, né, sonhar. Dia sem culpa. Gente, não é que o bichinho virou gado mesmo. Amanda, eu queria saber um pouco mais sobre o seu primo. Aqueles dois ali são enrolados. Brigam, brigam, mas se amam. Eu sei que você é primo do marido dela, mas eu tô apaixonado pela Lara, Orlando. E você quer saber do que mais? Eu acho que a Lara também sente alguma coisa por mim. Ô, Dante, a Lara é uma mulher complicada, seduz todo mundo, ela gosta desse tipo de joguinho. Chave de cadeia, tô falando. Ela me pareceu uma mulher sensata. Inclusive, ela resistiu quando eu fui pra cima dela. Como assim você foi pra cima dela? Dei um beijo só. Vocês se beijaram? Dei um beijo nela, só que ela deu pra trás na hora. Ela falou que não queria, que era fiel a esse marido. Pô, você precisa ouvir mais o quê pra se convencer? Tenho a sensação de que a nossa história ainda não acabou. Essa história aí chegou ao fim, ela voltou pra casa, pronto, esquece isso. Tá certo. Ela é cabuzada. A cara impagável do Orlando sabendo ali que foi corno. Tá perdido esse ano? Na verdade, eu precisava de um quartinho. Sabe alguém que alugue daqui? Quem alugue a quarta é a dona da macaca, a dona Isabela. Quer que eu te leve lá? Eu quero. Vem ver sua nova casinha. TV de tubo, minha filha. Última geração de tubo, essa daqui. Gostou? Gostei, gostei muito. Pagamento adiantado, um mês, tá? Eu não vou ter a dor de cabeça, não, viu? Eu vou passar mais tarde lá pra acertar tudo direitinho com a senhora. Então, ótimo, vou te esperar. Tchau, Ney. Tchau. Eu tô te achando com a cara tão tristinha. Essa história da Lara, queria que ela tivesse indo embora, assim. Parece que ela voltou lá pra cidade dela. Antes de ir embora, ela veio aqui conversar comigo. Ficou toda interessada quando eu falei no Morro da Macaca. Quem sabe ela não tá por lá. Esse levou a sério quem acredita sempre alcança, hein? Foi pra luta mesmo. Lara. Dante. Como é que você me achou aqui? A Conceição. Ninguém podia saber onde eu tô. O que você veio atrás de mim? Quando o Lando falou que você tinha ido embora, eu fiquei mal. Eu ainda não sei o que eu tô sentindo por você, mas é muito forte. Gente, nem se conhece direito. O Lando não sabe que eu tô aqui não, né? Não, por quê? É porque eu não falei pra ele, eu falei pra ele que eu ia voltar pro Espírito Santo. Por que você mentiu pra ele, Lara? Foi por causa do teu marido, não é? Dante, eu sou muito enrolada. Eu acho melhor você ir embora. Quem sabe o que é melhor pra mim sou eu. O que não pode acontecer, Dante? O que não pode acontecer? Eu não vou te obedecer, Lara. Eu volto. Mas eu não vou, o tempo dirá. Ô, Beliza, por que você não tenta entender um pouco as pessoas? Sabe tudo que eu vou, passou. Ele tem noia com segurança. É, ele é preocupado com segurança e não percebe que colocou um bandido dentro da própria casa. Tava demorando. As coisas mudaram. Fica de olho no que vai acontecer agora. Se prepara, porque o seu chefe, Faustine, já tá investigando o Orlando. Se o Faustine tá investigando, deixa a polícia fazer o trabalho dela. E a Lara, hein? Você tem visto ela? Não só tem visto, Beliza, como vai começar a bater cartão na porta dela todo dia. Para. O Dante, eu não falei pra você não vir mais aqui? Eu não falei pra você que eu não ia te obedecer? Trouxe uma lasanha pra você comer. Deixa que eu faço isso pra você. Senta pra comer. Aproveita que tá quente. Eu termino isso em um minuto. Você caiu, depois você me avisa, tá? Tava boa a comida? Tava muito boa. Eu nem sei como eu vou fazer pra te agradecer. Só quero te ver bem lá. Eu posso te fazer feliz, sabia? Não vai rolar. Eu acho que vai rolar. Eu acho que você ainda vai me namorar. Só quero te proteger, Lara. Quero que você me proteja, nem que você me ajude, Dani. Eu acho que você merece uma mulher melhor do que eu. Mas eu não quero uma mulher melhor do que você. Eu quero você. Dante, vai embora. Eu vou. Mas eu volto. Não, o homem traz comida, faz serviço em casa, corre atrás dela. É o combo completo, o que a Lara mais quer da vida. Eu acho que você vai se machucar nessa história. Mas se você tá querendo, vai até o fim. Na vida, a gente só se arrepende daquilo que a gente não fez. A Lara, onde é que ela tá morando? No Morro da Macaca. Ela alugou um barraco lá. Então a Lara tá no Rio? Ela tá sim, Tirelita. Mas, por favor, tô te pedindo. Não conta nada pro Orlando. Não, não. Não se preocupe. A Orlando seria incapaz de machucar a prima. Fica tranquila. Eu não devia falar, mas eu vou falar. O Dante tá caidinho pela sua prima. Eu escutei uma conversa dele com a minha mãe. Parece que ele encontrou ela no Morro da Macaca. Não fala nada pro seu primo, não. Parece que ela tá querendo ficar escondida. Pedir segredo pra Nelita é o mesmo que dizer pra ela anunciar na rádio. Dante, eu vou direto ao ponto. Você ter se encontrado com a Lara? Eu acho melhor a gente deixar essa conversa pra lá, né? Olha só, foi a sua tia que me contou. Ela não fez por mal. A verdade é que a Lara não queria que você soubesse que ela tava no Rio. Ela tem medo que você conte pro seu primo. Dante, pro seu bem, é melhor você não se meter com ela. Você não precisa se preocupar comigo não, Nando. Eu sou adulto. Eu escolho se eu quero me meter numa história e eu vou me meter nessa história. Eu sei que a Lara precisa de mim. E eu sei que ela sente alguma coisa por mim também. Não, ela não sente nada por você. Como é que você sabe? Ela te contou alguma coisa? Ela não presta, sabe? Ela vai querer te seduzir. Aliás, ao contrário. Sou eu que tô marcando em cima dela. Mas então deixa ela em paz. É engraçado porque parece que a gente tá falando de duas pessoas completamente diferentes. Eu não conheço essa Lara que você tá falando. Você não sabe nada dela. Então me conta. O que é que você sabe tanto da Lara? Doutor Paulo, como é que é? Beliza fugiu. No caso, gente, a Beliza é ex do Dante e prima também, como vocês puderam ver no começo da novela. Sendo filha da Nelita, ela estava investigando Orlando, só que a facção armou pra internar a Beliza em uma clínica psiquiátrica. Porém, com a ajuda do Juliano, que também investiga a facção, ela conseguiu fugir. E o Dante, nessa história, ainda tá boiando, digamos assim. Só que mais pra frente, ele vai abrir os olhos pras coisas que a Beliza vinha alertando. Ai, meu Deus, será que alguém viu você? Não, eu esperei a noite, sei. Ninguém seguiu a gente, não. Tá sendo um anjo. Se não fosse você, eu sei, eu ainda estaria presa naquela clínica. E o único bandido que eu conheço tá lá dentro da minha casa e vai destruir a minha família. Mas é que seus avós, eles estão cegos. Eles confiam muito no doutor Orlando. O que você tá fazendo aqui? Como é que você descobriu que eu tô morando aqui? Foi o Dante que te falou? Lara, Lara, Lara. Você fica se encontrando com esse playboyzinho ridículo que não tem nada a ver com você. Foi ele que veio atrás de mim. Se você tiver alguma coisa com ele, eu mato vocês dois. Você não tá em condição de me exigir nada. É que eu perco a cabeça de ficar imaginando você com outro homem. E você que sumiu, que ficou 10 anos desaparecido, você já esqueceu disso também? Eu já falei isso, eu errei, desculpa. Eu perdi o amor da minha vida. Você me encontrou pra me dar uma segunda chance de ser feliz. Você acredita que a gente pode ser feliz junto? Devia ter me mandado. Se tivesse algum juiz, eu tinha feito isso, mas eu fiquei. Eu vou te dar o tempo que você me pediu. Pra você acabar com essa história, eu vou te dar um mês. Um mês é o tempo que eu preciso. Olha puxado ver a Lara ainda confiando em um homem que literalmente enfiou ela no porta-malas de um carro. E que se pensar duas vezes, mata ela. Não, 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 não. Não vou ter nada com você, nem você vai ter nada comigo enquanto você não resolver essa história. Pode confiar em mim. Pode me esperar. Olha, eu escutei o pessoal daqui falando que o Dante vai com a polícia subir o morro atrás de você. Não, 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 não pode ser. Seguinte, não sai de casa. Se esconde aí com o Juliano, tá bom? Peitão, Wagner, vamos embora. Desgraçado! É melhor suspender a operação. O Juliano sumiu. Não, ele tá aqui, Guerra. Ele tá aqui em algum lugar. Reagrupa a sua equipe que eu te amo. O pessoal tá plantado aqui desde ontem. Tem razão, não adianta ficar insistindo nisso. Vocês estão liberados, gente. Amanhã a gente continua. Uma hora o escravo vai aparecer, a gente pega ele. Você não vai não? Não, eu tenho uma coisa pra resolver antes. Na cabeça do Dante e de toda a polícia, o Juliano é quem está por trás da facção e que a Beliza foi sequestrada por ele. É a própria fanfic que eles montam na cabeça, gente. Mas o pobre do Juliano é só mais uma vítima que foi incriminado injustamente. Para, você tá aí, senhor e o Dante? Dante, o que você tá fazendo? Trouxe pra você. Vai entrar. Eu tava aqui no morro já, fazendo uma operação. Eu tava atrás de um marginal aí, chamado Juliano. Ele sequestrou a Beliza, a gente ainda não conseguiu encontrar o cativeiro dela. Beliza, sua namorada? Isso. Ela também não quer mais nada comigo. Ela tá namorando esse Juliano agora. Se ela tá namorando esse cara e tá aqui com ele, ela tá aqui porque ela quer, não? Porque ela foi sequestrada. A gente acha que a Beliza é igual a minha tia, Nelita. Ela surtou de uns tempos pra cá e acha que o Juliano tá se aproveitando desse momento frágil dela. Você vai conseguir encontrar a Beliza, levar de volta pra casa? Eu acho também que vocês deviam se acertar. Vai ser melhor pra todo mundo. O que que tá acontecendo? O que que você tá falando assim? Por que que você contou pro Orlando que eu tô morando aqui? Eu não contei pro Orlando. Eu tava conversando com a minha avó, a minha tia, Nelita, ouviu e contou pra ele. A única coisa que eu te pedi foi pra você não contar pra ninguém e você vai e conta pra sua família? Como é que eu posso confiar em você? Desculpa, eu sei que eu não tinha que ter falado nada, eu errei. Peraí, o Orlando veio aqui. Você confia no Orlando? Sim. E ele é primo do seu marido. Eu já te pedi, por favor, para de se meter. Se afasta de mim. Não impede qualquer coisa, só não impede isso. Não, gente, vai embora, vai embora. Vai. Ela tá sendo é muito guerreira de irresistível, mas acho que aí tá uma mistura de vontade, porém, o medo é maior. Tava me procurando? Você tá pergulhando, deita no chão e coloca a mão na cabeça. Se você quiser, você pode atirar, mas eu sou se fosse você me escutar. O Faustini escutou. Foi você que matou ele também, não foi? Não, e eu sinto muito pela morte dele. Eu só peço cinco minutos pra você escutar o que eu tenho pra dizer. Foi por causa das pistas que eu dei que o Faustini conseguiu os documentos que incriminam a facção. A facção recuperou os documentos, por isso eles mataram o Faustini. O Faustini morreu por causa de uma pista que você deu. E eu quase morri numa emboscada que você me meteu. Como é que você quer que eu acredite em você? A gente tá do mesmo lado. Então tá bom, já que a gente vai ser amiguinho agora, que tal você me dizer onde tá? Beleza. Ela não quer que ninguém saiba onde ela tá. Ela tá doente, Juliana. Ela não consegue responder por ela mesma. Isso eu não concordo. Eu acho que ela nunca teve tão lúcida. Ela descobriu várias coisas sobre o Orlando, por isso ele mandou pra aquela clínica onde tá cheio de gente da facção. Eu acho que o pior de todos é você. Que era o único que podia estar investigando tudo isso e não tá fazendo nada. Deita no chão, Juliano. Coloca a mão na cabeça. Procura saber também sobre o doutor Paulo. Vou te ver, guerreiro. Eu quero aproveitar que a gente tá sozinho e conversar um pouco com você. Será que eu posso? Você também é de Pedra Azul, igual a Lara? Mudei há muito tempo, mas eu sou de lá. E a sua esposa, ela conhecia a Lara? Ela também era de Pedra Azul? Claro, a minha mulher era amiga da Lara. E eu acabei me aproximando da Lara depois que minha mulher faleceu. Quando ele começar a montar as peças, o balde de água fria vai ser grande. Tem visto a Lara? Nunca mais vi, nunca mais falei. E você tem falado com ela? Eu tô tentando me manter afastado de qualquer confusão daquele casal maluco. Como é que foi que a sua esposa morreu? Você comentou comigo, mas eu lembro. Foi um acidente de carro, não foi? Você por acaso tá me interrogando? Claro que não. Desculpa, se pareceu, viu? Não é coisa de quem trabalha com polícia, acaba falando assim. A minha vida é um livro aberto. Eu venho de baixo. Eu trabalhei muito e venci. Eu não tô aqui pra dar o golpe do baú. Só te fazer mais uma pergunta sobre o Faustine. Eu soube que ele foi te procurar. Por que você não me falou nada? Eu não te falei nada porque eu não achei que fosse necessário. Sei. E o que ele queria? Ele queria saber de você, saber do Juliano, da Beliza. Estranho, né? Ele ter ido diretamente até você. Por que ele não procurou minha avó, meu avô? Bom, isso, infelizmente, só quem poderia responder a ele. É, eu realmente preciso falar com a sua tia Nelita. Tô liberado, inspetor Dante. Bom, acho que eu não... Desculpa, essa é curiosidade mesmo. Você aceita cuidar desse gatinho? Resta saber, gente, a de qual dos dois ele tá falando. Dante, por que você fez isso? Você não me deixa eu chegar perto de você? Eu achei que ele pudesse fazer um pouco de companhia. Achei que ia te fazer bem. Ai, ele é muito fofo. Posso entrar? Claro, entra. Como é que é o nome dele? Você que escolhe, você acha que ele tem cara do quê? Então, branquinho, com esse olho claro. Parece você. Vou chamar ele de Blue. Gostei de Blue. Eu adorei o presente. Quero te ver sempre assim, sorrindo. Não, volta comigo. Quero te levar num lugar. Eu prometo que eu não encosto medo em você. Tá bom, eu topo. Coloca um biquíni. A gente vai pra praia? Vai. Diz que é loucura e o tempo dirá. É verão, água do rio, envelada. Você é linda, seu Deus. Para, Dante. Você fica com vergonha. Por quê? Uma mulher que nem você deve ouvir isso toda hora. Todo mundo fosse assim que nem você, o mundo seria muito melhor, sabia? Mulher quando gosta é fogo, né? O Bir é noivo de outra, enganando ela horrores. Mas mesmo assim, a Lara tá resistindo ao Dante e ainda quer esperar pelo outro. Teu marido, não é? Lara, eu não consigo entender como alguém pode pensar em te ofender. Lara, ele só te faz sofrer. Você descontrola, mas ele gosta de mim. Isso não é amor. Não é isso. Eu consigo te deixar nas mãos desse cara. Você não merece viver assim, assustada. Me fala o nome dele. Esse cara nunca mais vai chegar perto de você. Eu vou ter que perguntar pro Orlando. O que tá acontecendo? Às vezes parece que você tem medo do Orlando. O que rola entre você e ele, Lara? Ai, Dante, eu achei que a gente ia vir aqui pra eu me divertir, pra eu esquecer um pouco de estar começando comigo, mas... Desculpa. Eu quero ir embora. Lara, espera. Não achei que você fosse ligar tão cedo. Precisa falar com você. Lara, o prazo que você me deu, dando um estudo, rô. Não é sobre isso. Sabe o Dante? Você tá se encontrando com esse trouxa? Não, ele apareceu aqui. É o que ele queria? Então, ele agora sejumou que ele quer pesquisar sobre o meu marido. Eu achei ele muito desconfiado de você. Fica fazendo um monte de perguntas, é muito difícil não responder. É só, eu vou te falar o que você vai fazer. Eu vou marcar um encontro com o Dante amanhã na sua casa. O resto você deixa comigo. Bom é que o Orlando não pode fazer nada contra o Dante, já que o Romero é o pai dele e é envolvido também com a facção. E tem mais coisas aí que não posso dar spoilers, né, pra quem nunca assistiu. Ô, Beleza, eu sei que você passou um tempo longe da civilização, mas ainda se usa bater na porta antes de entrar nos lugares. Quanta cerimônia, não tem nada aí que não tenha visto. Também, mas a gente não é mais namorado, a gente não tem essa intimidade. Gente, a gente é prima, a gente cresceu nessa casa, a gente foi meu primeiro namorado, como é que a gente vai perder a intimidade? Beleza, então eu vou colocar dessa maneira. Eu não quero mais você entrar no meu quarto assim. Deixa eu descansar também, e você também deve estar depois disso do que aconteceu. O lugar que eu sofri foi dentro daquela clínica de bandido que vocês me colocaram. Depois que eu saí de lá, eu fiquei ótimo. Você vai me contar onde foi esse lugar que você ficou ótimo? Um lugar seguro que eu pedi pro Juliano conseguir pra mim. Ele foi a única pessoa que acreditou em mim ainda. Eu sabia que o pai dele é chefe dessa gente. Será que você não tá sendo ingênuo de não acreditar no que eu e Juliano falamos pra você? Você não precisa me tratar como se eu fosse sua inimiga, não, tá? Eu tô do mesmo lado que você. Eu, se fosse ela, não voltava tão cedo pra essa casa que só tem gente do contra. Aconteceu alguma coisa? Você mandou uma mensagem vindo pra cá? O que foi? Foi por causa do nosso último encontro, não foi? Tenho de falar que essa história do meu marido, ela é muito complicada, entendeu? O que esse animal tá fazendo aqui, Lara? Eu que pergunto o que você tá fazendo na casa da minha mulher. Como é que você tem coragem de aparecer aqui depois de tudo que você fez com ela? A gente é casado, a gente se ama, a gente vai ficar junto. Eu prefiro quebrar a sua cara, a gente ganha frangote. Dante, vai embora, por favor. Vai embora. Vai embora, seu frangote. Dante, para! O que ela tá pedindo, tá ouvindo? Mas eu não vou queixar pra cá. Eu não vou, esqueça pra cá. Dante, sai! A mãe acertou, é um desgraçado. Mas pelo menos eu acho que ele acreditou em tudo, né, esposa? Eu fiz um animal, sai daqui! O que você tá fazendo aqui? Me deixa em paz, Vera. Eu já fiz tudo o que você queria, você já pode ficar feliz e vai embora daqui. Tá sacando bicho agora? Onde é que você arrumou esse gato, Lara? Ele apareceu aqui na porta. Você veio aqui pra ver como é que eu tô? Como você acha que eu tô? Eu tô péssima! Deu tudo certo, Dante acreditou. Olha o que você tá falando, eu não consigo parar de pensar no que eu fiz. E sabe o que eu acho? Eu não vou conseguir te converter nunca. É, Lara, bom você já começar preparando o joelhinho no chão, que esse tá difícil de se endireitar. Porque você não tem mais jeito. E pera que eu tô me lameando junto com você, me reconheço mais. Eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz, fingeira eu caí na sua lábia. Não, não fala assim. Só eu sei o quanto é difícil aceitar isso, mas o meu amor por você morreu. Não pode acabar, a gente se ama. Eu vou me casar com Nelita, eu vou virar dono de tudo. Vai virar dono de tudo? O que você tá dizendo? Que nojo! Você tinha razão quando você disse que você era outro. Eu perdi as esperanças em você. Porque pra mim você morreu, entendeu? Sai daqui! A nossa história, ela não termina quando você quer. Olha pra mim. Vai embora! Lara, sou eu, Dante. Quero falar com você. Dante, vai embora, Dante. Eu quero ficar sozinha. Lara, por favor, abra essa porta. Aconteceu nada, Dante. Eu só tô triste. Achei que eu pudesse mudar meu marido. Mas eu tava errada. Eu não quero aceitar, mas a gente terminou. Você finalmente colocou um ponto final nessa história. Você tá pronta pra recomeçar? Você não merece uma mulher, menina. Mas quero você. Deixa eu entrar na tua vida, Lara. Deixa eu cuidar um pouco de você. Deixa eu gostar de você. Pior que a frase do Orlando é puramente de posse. Ou seja, enxerga a Lara literalmente como propriedade dele. Vai ser difícil ela continuar com Dante sem que ele não faça nada pra interferir. Vá, pode falar o meu lugar. Quem não faria loucura? Eu pago pra ver a gente estar. Ei, você dormiu bem? Eu dormia a noite inteira agarrada em você. É um privilégio, tá? Porque eu nunca me aconteceu antes. Eu me senti protegida dormindo com você. É assim que você tem que sentir. Do outro jeito que tava errado. E eu tô morrendo de fome. Eu ia levar o café pra você até a cama. Mas você acordou antes e estragou minha surpresa. Sabe que eu nem lembro qual foi a última vez que alguém me levou café na cama. O que que foi? O que que você tá com essa cara? Que às vezes eu fico pensando que talvez eu esteja fazendo as coisas rápido demais. Eu acabei de me separar do meu marido. E a gente já ficou junto. Mas esse cara não merece nenhuma consideração tua. Eu tenho medo do que ele é capaz de fazer quando ele souber que a gente tá junto. Seria medo ou a questão seria culpa? Porque de certa forma ela tá enganando o Dante não abrindo todo o jogo. Escuta. Em primeiro lugar, eu acho que você deveria parar de chamar ele de marido. E em segundo lugar, eu não tenho medo dele. E você também não precisa ter porque eu tô aqui. Eu posso te pedir uma coisa? Desde que não seja pra me afastar de você. Conta pra ninguém que a gente tá junto. Você se arrependeu? Não. Claro que não. É só pra evitar mais confusão, mais problema. Agora você sabe que, irmão, as pessoas vão saber, né? Vamos fazer do meu jeito? Você não conta pra ninguém. Muito menos pra Anelita e pro Orlando. É o Orlando o problema, não é? Me fala, Lara, por que você tem tanto medo desse cara? Desculpa, esquece, esquece, esquece. O importante é que a gente tá junto. Senta pra experimentar, meu moleque. Você vai querer casar comigo depois? Só se for muito louco. Gente, quando esse pobre descobrir, só falta ele colocar a ideia na cabeça de que a Lara tava nesse plano do Orlando de dar o golpe na família. Como é que a vovó fez isso? Colocar o Orlando a vice-presidência? O Orlando já tá conseguindo tudo o que ele queria. Só que a empresa é do seu avô. Afortunitei, ele faz o que ele quiser e pronto. Agora, por favor, beleza? Me deixa lá no morro, vai? Esse homem vai casar com a minha mãe? Ele tá aqui dentro? Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso da sua ajuda, Dante. Desculpa, o que eu posso fazer? Não, Matt. Prometo. Bom que você chegou lá. Tô aqui brincando com um gatinho. Parece um gatinho de raça. Curioso um gato desse aparecer por aqui, você não acha? Eu nem pensei sobre isso. Se o dono aparecer, eu devolvo. Você não falou ainda qual é o nome do gatinho? Fica aqui o tempo todo, aqui na sua casa, rondando aqui a sua casa. Não tô entendendo esse papinho. Você não tá entendendo não? Então você é claro. Que história é essa de você estar namorando o Dante? A gente não tá mais junto. A gente não tem mais nada um com o outro. Eu não te devo mais satisfação. Como você não tá mais junto? O que é isso, tá maluca? Você é minha mulher e eu, como seu marido, te proíbo de namorar esse cara. Fazer o quê? Você vai me jogar do precipício ou você vai jogar o Dante do precipício? Mas você sabe também que não é uma má ideia? Olha, esse Orlando tava merecendo, gente, ela levar um sustinho também. Igualzinho ele gosta de fazer com os outros. Porque se você pensar em contar alguma coisa sobre mim, eu vou ter que contar toda a verdade sobre você, Lara. A verdade é que você é casada comigo, que você viu uma foto minha no jornal. E que depois de muito tempo você veio me procurar pra me chantagear. E agora você tá se preparando pra dar o golpe do baú nesse otário, esse Dante. Isso é mentira. É isso. A nossa história não terminou. Daqui a pouco você vai entender que tudo que eu tô fazendo é pela gente. Pela nossa felicidade. Você vai procurar o Dante e vai terminar tudo com ele. Pior que quantas mulheres aí realmente continuam em relacionamentos abusivos por medo de terminarem. E quando tentam dar um fim, são ameaçadas, ficando presas na relação. É isso. Você vai terminar tudo que tá rolando entre a gente. Eu acho que é melhor pra todo mundo. Eu não tenho medo desse cara e você também não precisa ter. O problema não é com ele. É comigo. Você tá mentindo pra mim? Por que você tá fazendo isso? Por que, Lara? Eu consigo ver no teu olho que isso é mentira. Tô confusa. Eu não sei mais o que eu sinto por você. Deixa eu te lembrar o que você sente por mim. É, gente. Depois dessa, aposto que a Lara não esquece tão cedo. Que loucura que a gente fez, gente. Te chamei aqui porque eu achava que era melhor a gente terminar. Eu tenho tanto medo que alguma coisa aconteça com você. Agora a pior coisa que pode acontecer comigo é você pedir pra me afastar de você. Eu amo você. Eu te amo, Lara. Coloca isso na tua cabeça. E qualquer problema que aparecer, a gente vai resolver juntos. Olha só, eu não sei se tá todo mundo aqui sabendo já, mas eu tô saindo com a Lara, prima do Orlando. Gente, que boa notícia. O problema é que o animal do ex-marido dela fica pressionando ela pra terminar comigo. Orlando, eu quero que você me coloque frente a frente com esse cara pra eu resolver essa situação agora. Você tá querendo me responsabilizar pela relação que o meu primo tem com a Lara. Eu te avisei que você tá aventando uma história enrolada. Se você não me disser onde esse cara tá, eu vou encontrar ele sozinho. E eu vou meter esse animal na cadeia. Por que você me chamou aqui, Dante? Eu te chamei aqui porque eu quero que você me conte tudo que você sabe sobre o Orlando. Você que é ele da facção, vê ele entregando uma maleta de droga pro meu pai. Você tem como provar isso? Não. Mas se você me chamou aqui é porque você tá começando a testar em mim. Que o amor não faz, hein? O Dante até abriu os olhos pro que a Beliza tanto alertava ele. Então perante isso, nesse meio tempo, o Dante vai investigar sobre a vida do Orlando e descobre que o tal médico que internou a Beliza, na verdade, é um bandido que já cumpriu pena por homicídio. Doutor Paulo, você não tá viajando? Ou você acabou de chegar? Você não entendeu que quando eu disse com licença era pra você ir embora do meu consultório? Entendi sim. Você tá preso em flagrante delito por exercício ilegal da profissão, uso de documentação, falsa e falsidade ideológica. Você acha mesmo que eu não ia checar seu registro médico depois dessa ficha que você tem? Você nunca nem se formou. Agora vamos chamar os outros crimes, lesão corporal, policial e resistência à prisão. Se explica aí, Orlando. O que você tem a falar sobre a prisão do seu amiguinho? Quem foi que te indicou o doutor Paulo, Orlando? Essa é uma pergunta que você tem que fazer pro seu pai. Foi o Romero que trouxe esse farçante pra dentro dessa casa. Certamente um ex-presidente diário que ele ajudou a se recuperar. Quem sabe eu não faço isso. Ou seja, gente, Beliza nunca errou e sempre teve razão. Agora é só ela sentar e aproveitar o show. A relação do Orlando com a Lara é muito complicada. Parece que ela tem medo dele, sabe? E eu também não duvido nada que tenha sido ele mesmo que falou pro ex-marido dela que a gente tava junto. Mas a Beliza não é a primeira pessoa que me fala do Orlando. E eu acho que tem alguma coisa errada com ele. Isso eu acho. Por que que se não aproveita que você tem a Lara? Ela deve saber alguma coisa do passado. Ela não pode ajudar a gente. Eu sei, Beliza. Eu tô em cima dessa história. Só que eu tenho que respeitar a lei. Tô com medo, Dante. Eu tô preocupada. Vai dar tudo certo. A gente vai dar um jeito. Que bom que você recebeu meu presente, meu amor. É porque eu tinha pedido pra você terminar tudo com ele e parece que você não conseguiu. Então agora eu tava querendo ter certeza que você entendeu o recado. E é claro que eu não preciso falar pra você nem pensar em contar alguma coisa pro Dante. Meu Deus, seu monstro. Eu te odeio. O nosso amor é muito maior do que isso tudo. Muito pouco tempo a gente vai poder tocar nossa vida junto. Ai, gente. O que é que o gatinho tinha a ver com isso, hein? Fora que a bichinha nunca soube o que era ser bem tratada. Só agora que ela tá enxergando que são dois extremos entre o Dante e o Bira. Quando você receber essa carta, eu vou ter ido embora. Você é o cara mais doce. Ele não merecia que eu terminasse tudo com você por cartas. Foi o único jeito que eu consegui pra fazer isso. O melhor pra mim e especialmente pra você é a gente ficar separado. Espero que um dia você possa me perdoar pra eu ter causado tanta confusão na sua vida. Por favor, o ônibus pra Pedra Azul já saiu? Saiu, faz uma meia hora. Preciso verificar o passageiro. Não faz isso. Volta comigo pro Rio de Janeiro, Lara. Fala, o que que tem de errado? Tá tudo errado. Deixa eu voltar pra minha casa. Eu quero voltar pra minha vida, pelo amor de Deus. Tá fugindo de mim, Lara? Então é isso, você vai voltar pro teu ex-mario depois de tudo que a gente passou, depois de tudo que a gente viveu. Dante, não interessa. Olha, dentro do meu bom, ele fala que você não sente nada por mim, que eu deixo desse ônibus agora. Eu nunca mais vou atrás de você. Acabou. Acabou tudo entre a gente, tá? Eu tenho medo que alguma coisa aconteça com você. O que ele fez pra você querer ir embora? Que matou o Blue. O que diz que esse cara fez isso? Pior que a Lara entrou em uma fria. Não tem como dizer não pro Dante, porque ele tá prometendo tudo pra ela e não deu motivo algum. Por outro lado, tem o Orlando pressionando e ameaçando. Por favor, senhor, a gente só parou o ônibus porque o senhor é policial. Se o senhor não estiver a serviço, a gente segue a viagem. Desculpa, amigo, eu tô saindo já. Deixa eu cuidar de você. Nunca mais vou deixar ele chegar perto de você. Eu vou me entregar. Vem, meu. Quem não faria? Diz que é besteira. Tenho certeza que você prefere ficar aqui? Você não quer ir pra mansão comigo? Tenho certeza, eu quero ficar aqui, Dante. Se você pudesse, eu ficava com você 24 horas por dia, não sabe? Eu não quero atrapalhar ainda mais a sua vida. Se eu soubesse como eu fiquei quando eu li aquela carta lá. Eu fiz isso porque eu achei que era melhor pra você. E outra coisa. Para. Se esse cara aparecer, me liga na hora. Na mesma hora. Por que vocês me torceram pra cá? Você já vai ver. Você me traz na guerra, meu filho. E agora, finalmente, chegou o babado completo, gente. O Orlando, após tantas atrocidades, conseguiu o respeito da facção. E nesse momento, o chefe que eles chamam de pai é revelado. Que é nada mais e nada menos que o avô do Dante. E aí se explica muito o fato de mesmo o Dante sendo policial investigando a facção tão de perto, não acontece nada de muito grave com ele. Ou seja, a verdade tá bem embaixo do nariz dele. O que é que houve? O que é que houve? Você tá aqui, meu irmão. O marido da Lara tacou de novo. Não acredito que o cara teve a oportunidade de matar o gato que eu dei pra ela? Ela ficou tão apavorada que fugiu do Rio de Janeiro. Peraí, mas a Lara não tá mais no Rio? Ela tá. Eu consegui parar o ônibus no meio da estrada e impedir que ela fosse. Eu falei pra ela ficar aqui em casa, mas ela achou melhor ficar na casa dela. Tava sabendo disso já, Alvaro? Claro que não. Eu acho que o meu primo tá indo longe demais. Eu mesmo vou ter que resolver essa história. Não, não. Quem vai resolver essa história agora é a polícia. Eu quero o nome desse cara. Fogo é que o cara fica sabendo de todas as informações e fica impossível da Lara se proteger. Vai embora, senão eu vou chamar a polícia. Você não vai estragar o meu casamento. Você tá entendendo. Você acha que eu gosto de machucar você? Acha? Eu prefiro formar com aquele moleque que tá obcecado pra pegar o animal do seu ex-marido. O animal do seu ex-marido. Ele finalmente aceitou a separação. Vocês tão livres pra namorar os dois pombinhos. E de tantas mulheres, o Dante foi logo querer a de um dos cabeças da facção. Olha, esse tem faro pro perigo. Mas é isso, gente. Espero vocês na parte 2. Tá emocionante. Então já ativa as notificações pra não perder. Um beijo. E até mais. Tchau, 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 tchau Tchau.